Salve, salve meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar do Manchester City, sim meus amigos, o Brasil tá tentando trazer o Guardiola, vamos falar dos bastidores da crise do Manchester City, como fala aqui a matéria do Jack Goga, quem conhece, sabe que é muito bem informado de City, todo mundo parece muito cansado, lesões, não dá pra rotacionar muito, o elenco tá cansado, mas legal BC, o Fredão da TNT fala que lesão é desculpa, lesão não faz a diferença, Rodri, quem é Rodri, né, quem é Rodri, aliás, tem umas coisas aqui dessa matéria do Jack Goga, muito interessante, mas o Fredão da TNT, lesão, isso é desculpa, isso aí não existe, tá todo mundo muito cansado, é rapaziada, Quem não tá cansado, hum rapaziada, BC Plus Mercado 3, o Manchester City vai ser ativo, como assim BC? A hesitação do Sesco e a lição que o Ryan deixa, belezinha? BC Plus, conteúdo exclusivo para os membros, tem a opção aí pelo YouTube, também tem a opção via Pix na descrição, belezinha? Qualquer dúvida, como ser membro via Pix, valores anuais, fala comigo no Instagram, lembrando rapaziada, patrocinadora do canal, Melbet, bônus de 100% no primeiro depósito de até 1.200 reais, depositou 1.200, ganhou 1.200, link nos comentários, ótima, casa de aposta, pode confiar, vai ser regulamentada pelo governo, Link aí nos comentários, rapaziada, Melbet, hein, tamo junto, vamos lá, vamos falar do City, rapaziada, o Jack Goga fez a matéria, falando aí de uma reunião de time, Eu separei aqui os melhores momentos, os melhores momentos, vamos ler aqui e depois já vai falar do futuro de Pepe Guardiola, belezinha? Ó, existem problemas no momento no City e a esperança é que com o tempo vai melhorar, né? Apesar da grande lista de lesões, né, e o Guardiola, o Guardiola não quer falar muito de lesões nas coletivas, não quer usar como desculpa, né? Mas uma fonte do clube falou ontem, todo mundo parece muito cansado, né? Ó, uma reunião do time, teve uma reunião ali, ó, pra, que foi descrita como uma lenta, como posso falar, rapaziada? Uma lenta análise, né, sobre das performances que vem acontecendo, né? Os problemas das performances do Manchester City, né? Isso veio, é... Depois veio o jogo do City, né, e tudo mais, até fala aqui, ó, ó. E existe também, ó, o impacto defensivo e o impacto, ó, a falta que o Rodri faz na parte central do meio campo do City, ó. Tá impactando tudo que o City tenta fazer. A habilidade de cobrir campo parece que está faltando. E uma imprecisão com a bola tá se tornando muito aparente. Aí é! É, meus amigos, o Rodri faz falta. Entendeu? O Rodri faz falta. Habilidade de cobrir campo e uma imprecisão com a bola. Hum... Aí até fala aqui, ó... É... Presta atenção nisso aqui, que é muito legal também isso aqui, ó. Ó, os blocos baixos da oposição estão cada vez mais refinados. E sem aquela faísca do meio campo, o impacto de Bruyne, o Foden completamente saudável, é, ó... Criar chances tá cada vez mais difíceis. Eu falo... Pai, esse negócio de bloco baixo hoje em dia tá complicado. E o nível hoje tá melhor. Eu bato nessa tecla diariamente aqui nos vídeos da Premier League. O nível de hoje tá pior, tá maior, quer dizer, tá melhor. Olha na matéria. Blocos baixos cada vez mais refinados. Lembrou de Manchester City e Southampton, ó? Alguns jogadores sênios, os experientes, ó... Tavam de cabeça baixa no CT em semanas recentes, depois de performances estranhas contra o Fulham, contra o Wolves. Apesar de ambas terminarem vitórias, foi complicado. Principalmente contra o Fulham. Contra o Fulham, o City levou sorte. Era pro City ter perdido aquele jogo. Era pro City ter perdido. E também teve um trabalho a mais pra ganhar do Southampton de 1x0. Southampton, bloco baixo. Blocos baixos cada vez mais refinados. É, meus amigos, não é fácil não. O nível hoje tá difícil, cara. Os caras pensam que é fácil. E faz falta, ó. Você vê. Falta o cara pra cobrir campo no meio campo. Falta o impacto de Bruyne. Um folder 100% saudável. E é o folder que tá aparecendo mais agora. O impacto dos pontas pra justamente quebrar os blocos baixos. Lesão faz diferença, rapaziada. Jogador machucado faz diferença. Material humano é muito importante, cara. É muito importante. Por isso que eu fico doente. Quando vem outros doentes falar que tem negócio de lesão, é desculpa. É desculpa, é meus ovos. Entendeu? Faz a diferença, cara. Você ter todo mundo saudável. Pra você ver, contra o Sporting, quem tava marcando o Guilqueres? Era um moleque de 19 anos. Se o Stones e o Rubem Dias tivessem saudáveis, será que saía gol naquele X1? Talvez sairia o gol. Mas teria mais chances de um Rubem Dias ou de um Stones desarmar o Guilqueres. Faz ou não faz falta? Claro que faz. Claro que faz, entendeu? Então, rapaziada, existe uma preocupação. Tá todo mundo saudável. Na mesma matéria, vocês viram, né? O Jack Gogan fala que o City espera que com o tempo vá melhorando. Mas é complicado. E também, obviamente, outra coisa que tá acontecendo é a situação do Guardiola. Ele está no último ano do seu contrato, né? Aí fala, ó. Pontes bem posicionadas e tudo mais, indicam que a CBF tá fazendo uma grande jogada para contratar o Guardiola. Entendeu? E tá ligando pro Catalão várias vezes esse ano. Várias vezes esse ano. A CBF tá tentando trazer o Guardiola e várias vezes ligou pro Catalão. O Guardiola foi dito que ficou muito chateado quando a CBF se afastou dele depois que ele saiu do Barcelona, ó. Ó. E fontes próximas a ele falam que ele gosta da ideia de treinar o Brasil e tudo mais. Aí ele fala aqui, ó. Ah, tá, 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 ó. De maneira crucial, existe um sentimento muito forte que ele vai ficar no City mais um ano. E que vai trabalhar por uma seleção em preparação à Copa do Mundo de 2030. Aí, ó. Existe um sentimento que ele vai ficar no City mais um ano. 2026 ficar livre, assumir uma seleção nacional e trabalhar a Copa de 2030. Trabalhar na Copa de 2030. Olha aí. Será que a CBF já tá se preparando pra meio de 2026? E, cara, o Sun Lee é bem informado, ó. CBF tá tentando fazer uma tentativa pra contratar o Guardiola. E, gente, o que ele fala aqui, ó. Que a grande tendência é essa mesmo. Ele ficar mais um ano, sair em 2026, porque muita gente já achava que ele iria sair em 2025. Aí, depois de 2026, assumir uma seleção nacional. Belezinha, ó. Guardiola ainda não decidiu, mas dentro do clube, notaram uma mudança de atmosfera. Antigamente, o pessoal achava que realmente ele iria sair. Mas uma nova renovação contratual parece muito possível. Uma fonte familiar com o pensamento, né, ó. É... Do Guardiola, fala que ele deve fazer uma decisão rápida. Ele não quer fazer o City muito refém. E quer dar ao clube tempo, se ele sair. Se ele sair, dá tempo ao clube achar o sucessor dele, obviamente, né, ó. Ó. Allow them time. Permitir eles tempo de achar um substituto, caso ele saia, né. Caso ele saia. Ahn. Aí, obviamente, tem a situação do... Do julgamento do City. Das 115 acusações. E até fala aqui, ó. É... É... Ah, eu perdi o tweet. O que é mais provável, se o City... Até que fala, ó. Ó. Ah, 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 ah. Se o City for pesadamente punido, punido de maneira pesada, no caso das 115 acusações, é mais provável que o Guardiola fique. Ele não quer deixar o City, o clube de maneira vulnerável e numa posição enfraquecida. Belezinha? Ele não quer deixar o City em posição vulnerável ou enfraquecido. Então, se o City for punido de maneira pesada, é mais provável que ele fique no Manchester City, pelo menos mais um ano, pra voltar a reestruturar o clube. Seja ele rebaixado ou se descontar pontos do Manchester City. Ok, gente? Uma das punições podem ser pontos nessa temporada. Nessa temporada. Pode ser uma das punições do City. Tá? Descontar pontos nessa temporada. Belezinha? É uma das punições que rodam aí o ambiente. Belezinha? Então é isso, rapaziada. Tá perto. Já estamos em novembro. Eu acho que tá bem perto da decisão do Guardiola sair, se ele fica ou não. Então, realmente o que eu acho que vai acontecer é, ele renova mais um ano, sai em 2026, aí vai assumir uma seleção. O que a gente brasileiro espera? Que a CBF esteja bem posicionada para isso acontecer. 2026, saiu de Manchester, saiu da Inglaterra, pousou em Brasília, pousou no Brasil. Tamo junto. Não, a saída da CBF é onde? No Rio de Janeiro, né? Pousou no Rio de Janeiro. Pousou no Rio de Janeiro. Pousou no Rio de Janeiro. Tchau.